Fala galera, beleza? Mais um aplicativo aqui com bônus de 100 USDT. Você já consegue utilizar esse aplicativo e faturar renda em dólares todos os dias, tá? Vamos estar compartilhando um super conteúdo passo a passo, te ensinando como funciona para que de fato você consiga, pessoal, utilizar aqui esse novo aplicativo e faturar muitos e muitos USDT. Vamos estar compartilhando com exclusividade o link de acesso oficial do aplicativo no primeiro comentário fixado e também o primeiro link da descrição, tá? Para você baixar e acessar aí com exclusividade, beleza? Feito isso, pessoal, a interface aqui do aplicativo dá para você de fato ganhar 100 USD na hora, né? Utilizando o bônus de inscrição através do link que a gente está compartilhando com você aí bem nos comentários. Observe com o aplicativo de criptomoedas, onde você de fato realiza algumas atividades por dia e fatura, pessoal, muita grana. Aqui a primeira maneira que você tem, pessoal, de observar são as missões. Você vai colocar aqui, ó. Você percebe que tem aqui duas missões e a gente consegue ganhar 2 USD por dia, tá pessoal? Então, a cada aqui um período de tempo, você vai recolhendo aqui a taxa de ganho, tá? Então, é importante que você siga exatamente o passo a passo, tá pessoal? Vamos clicar aqui, ó, ir para terminar, tá? Feito isso, ele vai estar fazendo aqui todo o processo. A gente já coletou nossos primeiros resultados, né? Agora vamos fazer a segunda coleta do dia, pessoal. Vamos clicar aqui, ó, em ir para terminar também. Veja que é muito simples, né? Se a gente clicar aqui em casa, ó, você vai perceber que agora a gente tem 104 dólares, tá? Então, de período a período, você vai ganhando 2 USDT, né pessoal? A cada uma determinada espaço de tempo aqui, beleza? Aqui em equipe, pessoal, você vai ter o seu link de indicação. Você pode copiar aqui esse link, ó, e divulgar para que você possa ir subindo de level, né? Level 1, 2 e 3, tá? Para você baixar e acessar o aplicativo através do link da descrição, é totalmente grátis, tá pessoal? Você baixa, clica, faz o seu cadastro para que você possa perceber como funciona, né? Observar as informações que a gente vai destacando para você nesse vídeo, beleza? Vamos clicar aqui em VIP, ó. Você percebe, pessoal, que aqui você tem um bônus de 100 USDT, tá? Então, nessa primeira opção aqui para você desbloquear, ó, o VIP 1, Você precisa, né, adicionar aí um pequeno saldo, né? De apenas 20 dólares, quantia necessária para você ir coletando aí todos os dias até 2 dólares, que é 2 USDT, beleza? Logo aqui embaixo, ó, tem também outras opções, né? No qual você, de fato, pode ir acrescentando e desbloqueando, tá pessoal? Então, vamos supor que você quer fazer aqui uma recarga, né? Nessa opção aqui, ó. Aí você vai ter um lucro diário de 2 dólares, podendo lucrar total até 730 USDT, tá pessoal? Nessa segunda opção aqui do VIP 2, você pode ter um lucro diário de até 7 dólares, tá? VIP 3, 17 dólares de lucro diário. E assim sucessivamente, ó. Vai passando e você vai aumentando os seus lucros, beleza? Feito isso, pessoal, aqui na primeira opção, vamos te mostrar agora como que faz o depósito e como que você faz a retirada também, tá? Lembrando mais uma vez que o link está disponível para você baixar e conhecer esse novo aplicativo que paga em dólares para você, né? Em USDT. Então, a primeira opção aqui é depósito. Você precisa fazer uma recarga utilizando a opção TRC20, o USDT, para que você possa ir acumulando e sacando 2 dólares por um determinado período de tempo, tá pessoal? Então, você copia aqui, ó. Aí você vem aqui na Binance, ó. Vem aqui em sacar, ó. Aqui você define aqui, ó, o SDT, né? Para você fazer a recarga. Lembrando que não é uma dica de investimento, tá? Você precisa analisar aí, pessoal. E aqui você vai colocar o endereço, ó, da rede, né, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, TRC20, ó. É importante que você siga exatamente igual, né? Vamos confirmar aqui. E aqui, pessoal, você pode iniciar com 20 dólares. Vamos colocar aqui, ó. No caso, você tem que colocar 21, né? Porque tem uma taxa aqui. Então, precisa ter no mínimo 20 dólares lá no aplicativo. Então, você vai colocar aqui, ó. E vai clicar em saque, tá? Feito isso, pessoal, rapidamente, será acreditado aqui o seu saldo em até 3 minutos após a recarga. Aí, você pode vir aqui, ó, utilizar aqui essa opção de VIP 1 para que você possa ir coletando igual a gente demonstrou para você. Fizemos a coleta, né, de 4 SDT, beleza? Então, é assim que funciona a forma de recarga, tá? Para você fazer a retirada, quando você tiver o limite mínimo, você vai em cancelamento. Feito isso, pessoal, observe que a gente tem 4 SDT. O limite mínimo é apenas 1 dólar. Então, você vai conseguir sacar aí, provavelmente, todos os dias, tá, pessoal? E aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, 4 dólares. E agora, a gente vai na Binance, ó. E vamos fazer o contrário, tá, pessoal? Então, a gente vai clicar aqui, ó. A gente vai clicar em depositar. Vamos clicar aqui em Cripto. Vamos clicar aqui em USDT, ó. E aí, a gente vai pegar a nossa carteira de TRC20, né? Vamos clicar aqui. Essa é a opção de saque, tá, pessoal? Vamos copiar a carteira TRC20. Vamos colocar aqui. Vamos digitar o nosso endereço de Tron, né? E aqui, eu vou digitar a minha senha de acesso, tá, pessoal? Retirada bem-sucedida, né, pessoal? Nosso saldo já gerou. Então, a gente acaba de sacar 4 dólares, tá? Feito isso, ganhamos em apenas alguns minutos já utilizando esse aplicativo, tá, pessoal? Então, é importante você pegar essa super dica e acessar através do link da descrição para que você possa seguir o passo a passo e ganhar todos os dias, tá, pessoal? Vamos clicar aqui na opção de Minha. É a minha conta, tá, pessoal? Aqui você tem a opção de Investir, né? Que eu acabei de mostrar para você. E você também tem aqui, pessoal, a opção de Transferir, ó. Você clica aqui e você pode transferir também, tá? Então, aplicativo sensacional. Vamos trazer mais vídeos. Link oficial na descrição, tá? Para que você possa, de fato, utilizar aí e acompanhar, tá, pessoal? A gente vai gravar mais vídeos e aí você, de fato, vai conseguir ter alguns resultados interessantes utilizando. Vamos fechar aqui o vídeo com chave de ouro. Vamos te apresentar a prova de pagamento. Fizemos aqui o saque de 4 dólares e está aqui, ó, perfeitamente, tá? A gente recebeu 4 dólares em USDT em alguns segundinhos utilizando esse novo app. Então, fica a dica aí, link oficial de cadastro para você utilizar e faturar o USDT todos os dias, tá, pessoal? Vamos atualizar aqui a página para que você possa perceber, ó. A gente não tinha saldo e agora a gente tem, né, 4 dólares que recebemos aqui do aplicativo, tá? Depois que você aprendeu a utilizar o aplicativo de forma correta, né, ganhando aí dólares todos os dias, também acompanhou a prova de saque, fizemos aí e foi pago com sucesso. Agora vamos aprender a como se registrar da forma correta no aplicativo, beleza? Acessou o link da descrição, vem nessa opção, define português, pessoal. E aqui você simplesmente vai preencher essas informações, ó, como endereço de e-mail, senha de login, senha de segurança e também o código de convite. A gente vai deixar aqui na descrição e também fixado aí nos comentários, tá? Basta se inscrever de forma gratuita, utilizar da forma correta e faturar os seus dólares todos os dias. Grande abraço para você, deixa o like, se inscreva e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri